Segundo testemunhas, ele teria perdido o controle do veículo quando bateu numa árvore na região do setor Veracruz, aqui em Goiânia. O impacto da batida foi tão forte que arrancou parte da porta do veículo. Ele bateu nesta árvore em frente ao terminal do setor Veracruz, região noroeste de Goiânia. A lataria do lado direito do carro ficou toda destruída. Pela noção que a gente tem de velocidade, estava mais ou menos uns 70 por hora, pelo menos que isso não estava não. Segundo testemunhas, o motorista do carro, identificado como Rafael Pereira da Silva Portes, de 39 anos, estaria em alta velocidade. Ele não usava o cinto de segurança na hora do acidente. Na batida, o corpo da vítima foi lançado para o banco do passageiro. A polícia civil tenta encontrar imagens do circuito de segurança do comércio local aqui do setor na tentativa de entender a dinâmica do acidente. Mas a princípio, o motorista do carro teria feito a rotatória em alta velocidade. E teria perdido o controle da direção neste ponto onde nós estamos. O veículo subiu nesta ilha e, desgovernado, foi em direção daquela árvore. O impacto foi tão forte que o veículo rodou na pista. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois. Segundo os moradores, esse trecho da Avenida Leopoldo de Bulhões, no setor Veracruz, é bastante perigoso. Eu moro aqui já tem 12 anos, acho que toda semana, é muito difícil. Faz toda semana, tem uma batidinha aqui.